Não contatou nenhuma lesão, tá? Ele tá se recuperando bem, já não sente mais tantas dores e contra a juventude no domingo, a expectativa é de que ele já seja titular. Olha aqui o meu amigo Léo Nascimento, do canal Aqui é Grêmio. Passarinho e Fábio, se o Grêmio não tem zagueiros, vocês nem imaginam que o Orejuela poderá ser convocado e desfalcar o Grêmio. Pois é, né? Seleção colombiana, o Panita, pode ser, pode ser. E aí vem o Lucas Cauã, Léo. Aí eu acho que vem o Lucas Cauã, grande Léo. O Léo que esteve aqui na sexta-feira com a gente, trocando uma ideia. E sabe que o Léo, Fábio, ele falou uma coisa aqui, que lá no nosso canal do YouTube bombou sobre o garoto Zorteia. Zorteia. É, fizemos um corte do que o Léo falou e colocamos lá no nosso YouTube da Rádio Pachola e bombou o corte. Nosso querido amigo Léo Nascimento, grande Léo. O Léo, quando estiver em Porto, vai me dar um toque aí pra gente fazer um papão com ele. Vamos ver quem mais aqui, ó. Gostaram também da atuação do Benítez? Perguntando o Thiago Bittencourt. Tá brincando, eu votei no Benítez pra craque do jogo. A Fábio não só gostou, como amou o Benítez. Chegou a solução aí. Eu me empolguei, mas é que, tipo assim, foi um jogo sofrido. Foi um jogo feio. A gente não pode falar que o Grêmio jogou bem ontem. Eu até falei no final ali, pô, a gente ganha de 2x0, mas a gente não consegue destacar ninguém. O que a gente conseguia fazer era, tipo assim, olha, eu vou dar um ponto de esperança pra tal jogador. Tanto é que o Gui que tava sendo comentarista da partida, ele vota no Ferreira. É verdade. E o Ferreira foi bem, tipo assim, claro que eu acho que falta ainda um pouco pro Ferreira. Acho que ainda falta, ainda mais porque ele tá com a camisa 10, obviamente ele vai ser mais visado, enfim. Toda aquela situação que eu já falei. E aí nessa questão, com este mesmo argumento, eu acabo votando no Benítez. Por quê? Porque ele entra bem, ele consegue encontrar passes que quebrem linhas, ele tem um... A gente acaba tendo com a entrada do Benítez um ponto de criatividade dentro de campo, um ponto de lucidez dentro de campo que a gente não tava tendo. Aliás, a gente tinha com o Campas, mas o Benítez, ele é aquele meia mais armador, mais clássico, sabe? Então eu gostei muito da entrada do Benítez e eu acabo votando nele no craque da partida, muito com o argumento de que o Benítez pode vir a evoluir e pode vir a agregar muito no meio-campo do Grêmio. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo. Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara, curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o Passarinho. Tamo junto! Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali pra tu falar com a Vanessa.